Ele ali é responsável de nós. Ele que faz compra. Ele que faz compra. Quer saber por que o leite tá tão caro? Você tá abaixando a inflação? O Lula só fala que tá abaixando, todo mundo fala, a mídia aqui em contato só tá subindo as coisas. Oi? Boa tarde. Você que fez compra, né, aqui? Você que fez compra aqui da farmácia? Não, não. Quem fez compra? É lá na central, lá em Curitiba. A gente vai precisar. Você sabe me dizer por que o leite em pó tá tão caro? Não tem nem leite nem em pó. Só tem composto lácte em pó. A gente sabe que só tem gordura e açúcar. E é vendido como leite, tá? Eu nem vi o preço daquele ali. Daí eu achei um outro leite, porque eu falo porque eu sei todo eleito, porque eu só tomo leite de tempo. Aí só tem um... É lá Piracanjuba vermelho ali. E ele... Tá quase 30 reais. Um baguatinho. Eu queria saber por que. Porque o Lula só tá falando que os preços estão baixando, todo mundo tá falando que os preços estão baixando, você podia só dizer por que os preços estão baixando? Eu posso até ver pra senhora com compras lá. Qual que é a latinha? Tem a foto aí da latinha ou não? Tá lá, né? Latinha é um pacote. Um único pacote ainda por cima. Tô filmando aí, ó. Não tô filmando você. Tá bom só se você quiser. Esse aqui, ó. Só tem ele aqui ainda por cima. Que engraçado. Tem várias coisas aqui em oferta, né? Mas justo o leite... Eu queria só saber o que tá acontecendo com o leite, porque como eu tomo leite o dia inteiro eu compro, eu sei todos os preços, né? Eu tô vendo que tá... Um preço absurdo aqui, ó. 29,78. Aqui é outro lugar, comprada. E aqui eu uso o meu cartão ainda por cima. Até perdi o sono. Eu tava caindo aqui de pé. Dá pra voltar. Porque... Eu queria saber, sim, se é fornecedor que tá fazendo isso ou se é a farmácia, né? A gente tem que saber. É... O preço a gente não iria colocar por... Mas eu vou ligar pro comprador aqui. Tá perdi muita coisa de oferta aqui, acho que eu pedi, né? Não é? Os remédios tão subindo também, certo? Não. Só o leite, porque às vezes é um problema do leite, né? De carne, né? Essas coisas assim. Porque leite é derivado também, né? De animal, né? Então, então, parece que tudo tá subindo, assim. Tem um mercado lá perto da casa que tudo sobra. Ele tá ligando lá dentro. Tem um cartão agora só passa aqui também. A gente passava ali na outra. Segurou a máquina deles ali. Aí tá falando. Agora é só aqui. O cartão da prefeitura de Curitiba. Esse aqui só que eu queria saber. E por que vocês não vêm também o leite em pó aninho? Só o composto lanche? Aquilo ali é uma porcaria. É o conhecedor que atende. A gente não tem o leite. Não tem o leite. Falei é ruim. É gordura de açúcar aqui. Até a mulher do Proconto fez uma vez um... Um vídeo no Instagram falando aqui. O negócio que é veneno. Exato. Só se for o estilo gripe. O estilo gripe é só pra estar mal, né? Tô filmando aqui. Tô filmando eu. Não tô falando ninguém. Tá? Eu tô aqui na farmácia. Quero saber... Né? Tudo tá subindo de preço que eu já reparei. E até aquela mídia do ICL lá. O Leão de More. Não. Era outro. Não era o ICL. Era o 2. O Leonardo Stoppa. Eu acho que eu que entrei com esse assunto lá. No programa dele. Assim, no comentário, né? Falando que os preços estavam só subindo. E daí ele perguntou ali pra todo mundo que tava ali. Ele decidiu que todo mundo tinha respondido que não tava. De várias cidades. E daí já mudou de assunto. Ele estava achando. E não é verdade. As coisas estão subindo. Tem algumas coisinhas que estão achando. E a maioria das coisas tá subindo. Olha aqui, ó. Fralda aqui, ó. 55,90. Vem. 10. Não, não é isso. Vem quantas? Tô assim, ó. É um absurdo, né? Quem tem filho, pense bem, gente. 89. Eu tô com o que parece, hein? É verdade. Esse aqui. Esse aqui não tá caro. Esse é bonito e líquido. Tá vendo? Grandão, assim. 13,95. Acho que é coisa dos alimentos que tá subindo. Olha aqui os leites. Olha aqui, ó. Tudo... Tudo composto lácteos. Isso aqui não é leite, tá? Não compre esse negócio aqui, porque isso aqui é veneno. Até a mulher do Procon já fez um negócio falando. Isso aqui talvez seja leite, mas isso aqui, meu Deus, 62 reais. Gente, o que que é isso? Como é que tá acontecendo? Porque as leites podem não ter mais leite. É... Né? Se eles vendem tudo pro exterior, né? Depois que vem pra cá, daí as coisas vão ficar mais caras, então. É por isso que eu tô falando aqui sendo chato, porque isso é útil pra todo mundo, né? Olha aqui, ó. É tudo composto lácteos isso aqui. Esse negócio de fase, 1, 3 anos, até parece que é uma coisa boa, né? Não é, não. Isso aí não é. É só gordura e açúcar esse negócio. E tem um gosto horrível. E como eu tomo leite o dia inteiro, eu conheço o gosto de todos os leites. Eu sei quando é leite ou não é, e preço eu sei muito, então. Por isso. Tudo bem? Boa tarde. Tô chamando eu, então. Não tô te chamando. Viu? Eu queria ligar lá no fornecedor pra ver. Mas assim, dá pra... Eu pedi pra ele ver o que dá pra fazer pra ajustar. Não dá pra ver se a senhora vai querer levar ele ou não. Não, mas com esse preço não dá. 30 reais, imagina. Porque assim, deixa eu jogar no cadastro da senhora aqui pra ver o que eu consigo fazer, tá? Ah, de baixar preço disso? Não. Pra ver se no cadastro da senhora vai sair, vai ter alguma coisa, né? Mas eu já pedi pra ele ver com o fornecedor, trocar o fornecedor, alguma coisa, né? Qual que é o CPF da senhora? Mas você não vai baixar muito por isso? Ótimo. Qual que é a sua matrícula? O que não tem? Quanto que tá? O que é o laboratório? Só pra amanhã. Olha, ele vai dar pra fazer 19,79. Ah, que diferença, hein? 10 reais de preço? E por que que tá esse preço lá? Então, eu pedi pra ele trocar o fornecedor, então. Porque... Porque vocês nem sabem o valor que tá por aí. É, porque é tudo... Esses leite tá... Esses leite, e mesmo assim a carne... Tá, esse é preço por aí. Eu achei esse aqui. Esse aí. O mais caro é o ninho. Mas quando é leite. É quando é leite. Ah, então eu vou levar essa 19, né? Tá, eu já anoto aqui, peço pra fazer lá no caixa pra senhora, tá? Mas veja aí que o seu fornecedor... Não devo ver outras coisas ali na senhora. Oi? Eu vou ver outras coisas na prateleira. De remédio eu não vou levar. Ah, dê pra você também? Ah, dê pra você também. Ah, dê pra você tá? Tá bom. Eu deixo lá no caixa lá, vou anotar aqui pra ela fazer lá, tá? Tá bom. Tchau. Tchau.